Música Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Então, hoje vai ter um paríclima, que é uma atividade no qual todo mundo pega e vai passear num local sagrado aqui, aí fica contando umas certas histórias. Enquanto o pessoal pega e vai passeando, eu vou filmando e mostrando pra vocês uma coisa diferente. Aqui, como pode ver, tá na Índia agitada, carro pra lá, buzina pra cá. Mas espero que vocês possam curtir a viagem assim como eu, tá bom? Então, o pessoal pegando e subindo no ônibus, né, esse ônibus indiano, já fica um devoto aqui pegando aí, ele pegando uns tickets do pessoal que já, que já deixou tudo certo. Só que o problema dos ônibus indianos é que são um pouquinho apertados, né? Mas, tudo bem, eu sou meio grandão, mas tá tudo certo. Ó, ó o brasileiro chegando aqui, ó. É pessoal do Brasil, sempre. É Tijucano. É? Se bem brasileiro, provavelmente é Tijucano. Tudo bem, Vinaldo? Tudo. Ó, essa pessoa aqui é uma pessoa maravilhosa, incrível, que existe em outro universo. Não é em qualquer universo. Aí o ônibus já tá ficando cheio e você observa aqui que no ônibus é um ônibus que tá indiano, né? Normalmente, as cadeiras, elas são um pouco apertadas. Se você tiver, por exemplo, um quadril grande, você dificilmente se senta em um banco desses. Também, eu que sou alto, vou mostrar aqui, tá batendo o meu joelho. Mas o importante pra nós aqui é o passeio. O passeio vale a pena, porque o devoto que pega e vai falar conosco é o Dinabando e ele é muito simpático. É muito simpático e fala muito bem, assim, explica muito bem. Então, o passeio vai valer a pena. Aí pessoal, chegando. Agora, a gente tem uma pequena via pra seguir. Então, pra chegar ao nosso destino, nós vamos ter que andar nesse caminho aqui. Normalmente, quando você pega e vê todas essas coisas amarelas aqui, isso é gergelim. Aquele gergelim que você vê no pão, etc. Normalmente, é isso aqui. Buzina é normal, tá? 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 Amém. 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 Amém.